Oi gente, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a essa série de vídeos Eu tô muito feliz por estar iniciando essa série Quem me acompanha lá no Instagram, nos acompanha lá no Instagram Já tava sabendo do início dessa série, o que essa série significa pra mim E eu tô muito, 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 muito feliz De estar finalmente iniciando esse projeto aqui no canal Eu comentei lá no Instagram que vai ser uma série, serão mais de um vídeo Acredito que vai ser uns cinco vídeos Tudo que eu tenho pra dizer aqui é muita coisa É muito longo, então não tinha como eu trazer tudo isso em um vídeo só Acho que ficaria muito cansativo pra vocês assistirem E também é difícil pra mim abordar tudo de uma vez só Então resolvi dividir por etapas, né? E eu tô muito empolgada pra iniciar essa série Acho que vai ser muito especial, acho que não tenho certeza E tô muito feliz que você tá aqui me assistindo Tô muito feliz que esse vídeo chegou até você de alguma forma Eu estava orando sobre essa série Já tem um bom tempo, na verdade E eu pedi pra Deus que eu crie um nome pra essa série, né? E durante as minhas orações Deus colocou no meu coração esse nome Amor que cura Vocês vão ver esse título em todos os vídeos dessa série E ao decorrer dos vídeos, ao longo do... Tudo que eu for abordando, vocês vão entendendo o porquê Que eu coloquei esse nome nessa série Vou criar uma playlist aqui no canal específica pra esses vídeos Então se você quiser assistir, reassistir Você pode procurar essa playlist e tal Eu vou adicionar todos esses vídeos na medida que eles forem entrando no ar Vou postar um vídeo por semana Estar aqui gravando esse vídeo agora É incrível Tem um significado absurdo pra mim Por dois motivos O primeiro deles é porque eu sei que esses vídeos vão alcançar muitas pessoas Vão ajudar muitas pessoas Vai falar com muitas pessoas Porque eu tenho certeza disso Isso é um projeto que Deus colocou no meu coração Há mais ou menos dois anos e meio E que ele me disse que eu deveria fazer isso Mas ele não me disse quando aconteceria E eu realmente não fazia ideia de quando isso aconteceria E o primeiro motivo que eu estou muito feliz é por isso Porque eu sei da importância desses vídeos Mas o outro motivo é porque eu sei que se eu estou aqui agora Iniciando essa série Gravando esse primeiro vídeo É porque eu estou vivendo um milagre na minha vida Por muitas vezes eu pensava nesse dia E o meu coração e a minha mente me imaginavam Eu gravando esses vídeos em um cenário de sofrimento De dor, de angústia, de medo Porque eram os sentimentos que eu estava Na época em que Deus me deu esse projeto Colocou no meu coração esse projeto E é muito incrível ver tudo o que aconteceu do lá até aqui Tudo o que eu aprendi, tudo o que eu amadureci Tudo o que Deus revolucionou na minha vida Para que eu chegasse no dia de hoje Em um cenário completamente diferente daquilo Que a minha mente conseguia imaginar Então eu posso achar para vocês Que tudo está acontecendo no momento certo Eu recebi muitas mensagens De muitas pessoas pedindo para eu gravar esses vídeos Para eu compartilhar minhas experiências Para eu falar sobre Só que eu sempre falei Existe um tempo certo para tudo E eu vou saber quando esse tempo chegar E esse tempo chegou E chegou de uma maneira avassaladora na minha vida E então Isso aqui não é só um vídeo Não é só mais um vídeo desse canal Não é só um projeto Mas é o resultado Do milagre que eu estou vivendo na minha vida É muito bom Chegar até aqui E saber que se eu estou aqui É porque eu venci Eu venci, eu venci, eu venci Isso é incrível Vocês não fazem ideia de quantas vezes eu entrei nesse estúdio aqui E eu estava destruída por dentro Eu estava arrasada Eu estava angustiada Eu estava mal Eu estava... Todos os sentimentos ruins que vocês puderam imaginar Eu estava sentindo E muitas vezes... Eu estava me maquiando aqui no espelho Antes de gravar Estava me maquiando Eu me arrumando para gravar esse vídeo E de repente Eu me lembrei de todas as vezes Que eu sentei ali Me maquiar Para produzir conteúdo para você Seja aqui para o canal Ou para o Instagram E eu estava arrasada por dentro E eu me perguntava Deus, quando isso vai acabar? Quando que eu vou me sentir realmente feliz? Sabe? Na minha vida emocional Na minha vida psicológica Na minha vida amorosa E eu lembro de um dia que eu vim aqui na janela E estava acabando o dia Estava no Porto Sol bem bonito E eu olhei assim para aquele Porto Sol Para a cidade E eu pensei Hoje está tudo muito difícil Hoje eu estou vivendo um deserto muito sério Mas eu sei que um dia eu vou olhar para essa janela E eu vou estar vivendo outra realidade E hoje foi o dia Eu estava me maquiando De repente eu olhei Estava o Porto Sol ali Aparecendo E eu me emocionei Pensei Caramba Esse dia chegou E é tão incrível ver a fidelidade de Deus Se cumprindo no tempo certo Então Eu quis falar isso Para vocês entenderem A dimensão da importância Que esses vídeos tem para mim E eu espero que de alguma forma Eles sejam importantes para vocês também Eu vou contextualizar esse primeiro vídeo Eu quero contextualizar a minha história Para vocês entenderem Se situarem E conseguirem seguir uma linha de raciocínio De acordo com os próximos vídeos E vocês não ficarem perdidas nos assuntos Eu falei lá no Instagram E vou repetir aqui também Eu não vou expor a minha vida Eu estou vivendo uma fase muito boa Eu comentei Já contei lá no Instagram Que eu estou namorando E uma pessoa incrível Eu estou muito feliz E esses vídeos Não são para falar sobre isso Sobre o meu novo relacionamento E não são para falar Sobre os meus relacionamentos Que não deram certo No sentido de detalhes Eu não vou abrir aqui E expor para vocês As coisas que eu vivi Porque são coisas muito pessoais E não vou agregar nada Na vida de vocês Vocês saberem dos detalhes Da minha história Não vão somar Na vida de vocês Então eu estou aqui Esses vídeos O único e exclusivo Objetivo É repassar para vocês Os meus aprendizados Aquilo que Deus me ajudou Qual foi o processo Que eu passei Para superar Termo de relacionamento Para superar frustrações amorosas Para superar expectativas Que não foram Correspondidas E qual foi o processo De cura que eu passei O que eu aprendi Com toda essa caminhada Como eu falei no início do vídeo É uma caminhada Quem me conhece Há muitos anos aqui Eu sei que tem seguidores Que assim Do tempo que tudo isso aqui Era mato E conhecem a minha história Então eu vou relembrar Algumas coisas Mas sem expor Sabe Eu não vou Abrir detalhes aqui Até porque Essa história não é só sobre mim Mas envolve outras pessoas E eu não vou expor ninguém Aqui Então eu vou iniciar Contextualizando vocês Eu tive No total Foram 10 anos De relacionamentos Que não deram certo Eu tive dois relacionamentos Longos Então o primeiro Foi 6 anos de relação E o segundo Foi 4 anos 4 anos 4 anos de relacionamento Então no total São 10 anos 10 anos Em relações amorosas Que eu tinha expectativas Que eu tinha sonhos Que eu tinha projetos Que eu tinha sentimentos Que eu tinha amor E que não deram certo Então no total Das duas relações Foram 10 longos anos Nos dois relacionamentos Eu namorei e noivei No primeiro relacionamento Eu noivei Mas logo em seguida O relacionamento já acabou Mas no segundo relacionamento Eu noivei Novamente Fui pedindo em casamento E a gente chegou A iniciar a organização Da festa A fechar com fornecedores Para a festa A gente entregou convites Eu mandei fazer Uma vestida de noiva Eu sonhei Com aquele casamento E mais sério Do que isso Eu expus isso Na internet Então isso é uma coisa Que eu quero frisar aqui Que também fez parte Da minha história Que foi a exposição Eu sou uma pessoa pública Né Todos vocês que me acompanham Sabem disso Tanto eu quanto a Rai Somos pessoas públicas E é normal Compartilhar um pouco Da nossa vida pessoal Na internet Mas Especialmente Nesse último relacionamento Aconteceu uma exposição Mais profunda Mais Mais séria Então a gente Mostrava muita coisa Compartilhava muita coisa Milhares de pessoas Nos acompanhavam E isso também teve um peso Né Em tudo que aconteceu E os dois relacionamentos Não deram certo E foi muito 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 difícil Passar Por essas frustrações O primeiro relacionamento Né Acontece Era o meu primeiro namoro Não deu certo Normal Enfim O segundo relacionamento Foi mais difícil Porque Eu me vi Em um cenário Que eu já tinha vivido Eu me vi Vivendo a mesma coisa Que é você Planejar Que é você sonhar Que é você confiar Realmente acreditar naquilo E de repente As coisas desandarem E acabarem E Só quem vive Esse processo Do término De você romper Um relacionamento amoroso Com alguém Sabe O quão difícil é O quão devastador pode ser E o quanto Essa experiência Gera Conflitos internos Muito difíceis de gerenciar Como eu falei Eu não vou abrir aqui Detalhes Né Do que aconteceu Acredito que Poucas pessoas lembram Do meu primeiro relacionamento Porque Há muitos anos atrás Eu tinha 16 anos Na época E nós vamos até Acho que os 20, 21 Então já faz muitos anos Eu já estou com 28 Atualmente Acredito que as pessoas Lembram mais Do meu ser um relacionamento Né Que era o relacionamento Mais exposto Que as pessoas Acompanhavam e tal E Como eu falei Eu não vou abrir aqui Detalhes Mas eu quero só deixar Frisado algo Porque toda vez que Se fala Em termos de relacionamento As pessoas já ligam Isso com traição Com essas coisas assim Em relação A fidelidade E tal E eu quero só esclarecer Esse ponto De que não foi traição Tá Eu não quero que vocês Criem especulações Sobre a minha história Enfim Sobre tudo que eu vivi Não foi traição Tá Não foi nada relacionado A A fidelidade Essas coisas Foram outros assuntos Outros detalhes Na verdade A minha história é bem longa Com muitos pontos Muitos detalhes O nosso relacionamento Não deu certo Por N motivos Foi uma coisa gradativa Nenhuma relação Está bem De repente no outro dia Acaba Sempre é uma coisa gradativa É um processo Que vai acontecendo E foi isso que a gente viveu Que eu vivi O relacionamento Foi se desgastando Ele foi se perdendo No caminho Nós fomos nos desconectando Aos poucos Até que chegamos No término Os dois relacionamentos Fui eu quem terminei As duas relações Mas a caminhada Até chegar Nesse ponto De chegar e falar Olha eu não quero mais Esse relacionamento Foi muito lenta E foi muito dolorosa Foi muito sofrida Durante esses vídeos Eu quero abordar com vocês Todas as etapas Que acontecem Quando você passa Por uma frustração dolorosa Eu não sei Se você está vivendo isso agora Ou se você já viveu isso Mas tenho certeza Que você vai se identificar comigo Muitas coisas que eu vou contar aqui Como eu falei Só quem vive essa experiência Sabe o quão difícil é O sentimento Quando você ama muito alguém Ou quando você sofre Uma frustração muito séria Ao ponto de uma relação acabar É o sentimento de luto Porque você está perdendo Uma pessoa que você amava Que você confiava Que você tinha criado sonhos Junto com essa pessoa Projetos Que você tinha confiança E segurança Então quando você vê essa pessoa Indo embora da sua vida Ou você indo embora da vida Dessa pessoa E vice-versa A dor é a mesma dor do luto A dor de você ter perdido alguém Que você achava que era para sempre E de repente você não tem mais aquela pessoa E essa dor É uma dor muito Muito Todo mundo sabe que a dor do luto é terrível Então O processo que eu vivi Eu vivi duas vezes Então foram relações bem longas Foram 10 anos Me dedicando em relacionamentos Que não deram certo Então foi muito difícil lidar com isso Foi muito difícil lidar com isso Enquanto uma pessoa pública Eu acredito que quem me acompanha De farmacídua Deve ter percebido Porque eu sei que eu demonstrei Em muitos momentos na internet Que eu não estava bem Que eu não estava vivendo uma fase boa Inclusive muitas seguidoras Me mandavam mensagem Perguntando Enfim E eu percebi Apesar de que eu me esforçava demais Para não transparecer O que eu estava vivendo Eu sabia que Eu acabava demonstrando Porque é muito difícil Você não demonstrar Aquilo que você está sentindo Quando você está passando Por uma fase muito difícil E essa fase foi longa Desse último relacionamento Foi dois anos Mais ou menos Dois anos e meio Quase três anos De muita batalha De muita luta De insistir em coisas Que hoje eu percebo Que eu não deveria ter insistido Mas em todo o tempo Hoje Que eu fechei esse ciclo da minha vida E que eu estou vivendo Outra fase Totalmente nova E totalmente oposta Eu consigo identificar E perceber Que Deus esteve comigo o tempo todo E que Ele não saiu do meu lado Que Ele me sustentou Que Ele me ergueu E que Ele me carregou Durante todo o processo Que eu vivi E que eu precisava viver Então assim Nesse primeiro vídeo Já quero responder Uma das perguntas Que eu mais recebo Na internet Que é Aruana Por que Deus permite Que isso aconteça Por que Deus permitiu Que você vivesse Essas coisas tão difíceis Já que você Sempre foi uma guria Cristã Que sempre teve relacionamento Com Ele Uma pessoa boa Uma pessoa que se dedicava Nos relacionamentos Por que isso aconteceu com você Por que isso está acontecendo Comigo também Então isso é uma pergunta Que eu sempre recebo Esse questionamento No sentido De por que Isso está acontecendo E essa foi Uma das perguntas Que eu mais me fiz Ao longo desses anos Desses dez anos Porque eu pensava Para Deus Eu morei ao Senhor Sabe Eu pedi a sua orientação Eu acreditei Que eu estava vivendo Algo que vinha do Senhor Eu tentei levar Os meus relacionamentos Da melhor forma possível Eu tentei ser a melhor namorada E por que Isso aconteceu Porque eu sempre falava Para Deus Eu falei Deus por que Que o Senhor permitiu Que eu passasse por isso De novo E por que Dez anos É muito tempo Sabe Isso era uma coisa Que eu pensava muito E esse sentimento Me prendeu por muito tempo Nas minhas relações Nas relações erradas Que não eram para mim Porque Esse sentimento De resistência Ao que acontece Nos prende Em lugares Que nós não Deveremos permanecer E pelo fato De eu ter resistido A passar por essa dor De novo Eu me insisti Em uma relação Que não era para ser Hoje Eu tenho total clareza A respeito Da minha responsabilidade Em relação Aos meus relacionamentos E da minha responsabilidade Em relação A minhas frustrações amorosas Nós temos tendência A sempre culpar Os outros Ou até mesmo Culpar Deus Pelas coisas que a gente passa E a gente não se responsabiliza Pelas nossas escolhas E hoje Eu posso dizer para vocês Com clareza De que Deus sempre esteve disposto A me direcionar Para onde eu deveria ir Mas eu Aruana Tomei decisões Erradas Baseado No meu falo Entendimento Da vontade De Deus Então não basta Só a gente orar E falar Ai Deus Que a sua vontade Aconteça Ai Senhor Abençoa o meu relacionamento Ah Senhor Eu vou começar Eu vou começar Esse relacionamento Aqui Porque eu acredito Que vem do Senhor Não é só isso Sabe Você entender A vontade de Deus Vem muito além De você fazer uma oração Ou de você acreditar Que Deus está com você Sabe Você entender Que um relacionamento Vem de Deus É muito mais profundo E hoje eu percebo Que naquela época Do meu primeiro relacionamento E do meu segundo relacionamento Eu não me dispus Não me dispus A realmente compreender Qual era a vontade real De Deus pra mim Porque Quando a gente se apaixona Por alguém A gente se empolga A gente fica meio Meio cego Por algumas coisas A gente só quer Que aquilo dê certo Que aquilo dê certo E a gente não para Realmente pra olhar Pra aquilo com maturidade Sabe De pensar Isso aqui realmente Condiz com o que eu quero Pra minha vida Isso aqui condiz Com o que Deus quer Pra minha vida Isso aqui vai de encontro Com os meus ideais Com os meus valores Com os meus princípios Com a minha visão de vida Com a minha visão de mundo Com a minha visão de futuro Sabe Relacionamento amoroso É muito mais Vai muito mais além Do que beijo Abraço Companhia Entende Vai muito mais além Do que você Ter um status de namoro Ou de noivado Ou de casamento Sabe E isso foi algo que eu aprendi Com o passar desses anos Aprendi na base De muita dor De muito sofrimento E eu tive a resposta Dessa pergunta Que eu fazia pra Deus Deus por que Por que isso tá acontecendo Eu não mereço isso Eu sei que eu não mereço viver isso Mas eu estava vivendo Teve um dia Que Deus falou pra mim Ele falou assim Aruana É a hora de você Se responsabilizar Pela tua história É a hora de você Se responsabilizar Pelas suas escolhas Eu não saí do seu lado Nenhum momento Do que você viveu Mas o que você viveu É resultado das suas escolhas Então Nesse primeiro vídeo Eu já quero dizer Pra você Que se você viveu Um relacionamento Que não deu certo Ou se você está vivendo Um relacionamento Que você sabe Dentro de você Que não é pra você Que você sabe Que não está te fazendo bem Que não está te fazendo feliz Você precisa se responsabilizar Por isso E parar de só culpar Deus E só questionar Deus Do por que aquilo Está acontecendo Porque tudo o que acontece Na nossa vida É resultado De escolhas Que nós fazemos Mas O lado bom Dessa história É que Deus é bom E Deus não desiste De nos direcionar Pro caminho certo Não importa Quanto tempo A gente insista No caminho errado E hoje Eu percebo Que eu persisti Durante 10 anos Em relacionamentos Que não eram Pra minha vida E Deus teve Misericórdia em mim Com seu amor infinito Com seu amor Que não pode ser mudado Não pode ser diminuído Ele orientou A minha rota E Ele respeitou O meu tempo Ele respeitou O meu processo Ele não foi invasivo Ele me entendeu E eu tenho Experiência que Deus Entendia muito O que eu sentia E ele sabia Que o meu perfil Né De pessoa Não seria rápido Não seria um processo rápido Tem pessoas Que terminam um relacionamento Elas viram uma chave ali E tocam a vida Isso é muito bom São pessoas que tem Controle emocional Que tem ali Uma postura Sobre si mesma Muito bem definida Mas o meu perfil Não era esse Meu perfil Era um perfil É um perfil De insistir nas coisas De querer fazer acontecer De querer resolver Não simplesmente aceitar O não Então eu acho que Deus Por me conhecer Ele sabia que o meu processo Seria lento Então ele teve muita paciência Comigo Porque eu persisti demais Naquilo que não era pra ser E ele não desistiu de mim Ele teve misericórdia de mim Porque ele sabia O que eu de fato merecia E ele sabia Que eu chegaria lá Que ele me levaria até lá Então Eu sempre falo isso Já falei em vídeos Aqui do Play na Vida E vou repetir Porque eu vivi isso De uma forma muito real Que Deus transforma O mal intencional Em bem ocasional Então o mal Que eu mesma Estava me causando Pelas minhas decisões erradas Baseadas no falso E no precipitado Entendimento Da vontade de Deus Ele ainda assim Conseguiu fazer uma limonada Com os meus limões Ele ainda conseguiu Usar tudo o que eu estava vivendo Pra me preparar Me moldar Me evoluir Pra viver o que eu estou vivendo hoje E ele simplesmente Fez algo bom Sabe Dos meus erros Então É isso que eu queria Passar pra vocês Nesse primeiro vídeo Se responsabilize Pelo que você está vivendo Lembrando que Se responsabilizar Não é se culpar Tá Por muito tempo Me culpei Nas minhas relações Eu olhava Pra tudo que eu estava vivendo Pensava Poxa O que está acontecendo O que eu estou errando Será que eu sou o problema Será que Eu nunca vou conseguir ser feliz Será que eu sou uma pessoa Que não sabe Se relacionar De forma saudável E feliz Eu ficava Me culpando muito E me cobrando E teve um momento Que Deus falou pra mim Ele falou assim Aruana É hora de você se responsabilizar E parar de se culpar Porque quando a gente se culpa A gente trava A gente permanece ali Numa posição Que não nos leva Nem pra frente Nem pra trás A gente só fica Girando em círculo Girando em círculo E não chega a lugar nenhum E quando você se responsabiliza Você toma atitudes Sobre isso Quando você se responsabiliza Você cria Uma consciência Sobre a situação E você consegue agir E foi esse o principal O principal processo Que eu vivi Foi de realmente Me responsabilizar pelas coisas E pensar O que eu posso fazer Diante das coisas Das decisões que eu já tomei Porque não tem como mudar o passado Mas eu posso fazer Diferente daqui pra frente Algo muito importante Que aconteceu comigo E que foi primordial Nessa caminhada Foi iniciar a fazer terapia A gente sempre fala sobre isso Sobre terapia Lá no Instagram É a Lauana Minha terapeuta Psicóloga Ela foi uma enviada de Deus Na minha vida Eu lembro que eu tava assim Uma semana Porque eu tava muito mal Tava arrasada Eu tava destruída por dentro Eu tava sofrendo intensamente E eu já tinha terminado Meu relacionamento Eu terminei em julho De 2021 Esse mês de julho Faz exatamente um ano Então é muito especial Também ver Que justamente nesse mês Que eu completo o ano Eu estou iniciando essa série Estou vivendo algo totalmente diferente E quando eu terminei Eu tava sofrendo demais Gente, demais Sabe Pra vocês entenderem O quanto foi difícil pra mim Eu sofri ao ponto De o meu corpo reagir Sabe aquele sofrimento Então eu perdi cabelo Eu me emagreci Eu fiquei doente Eu iniciei um quadro de depressão Eu comecei a ter hematomas roxos Pelo meu corpo Então eu vi algo muito sério Um sofrimento emocional e psicológico muito intenso Justamente porque eu não estava conseguindo gerenciar O fato de eu estar passando pelo mesmo problema De eu estar depois de 10 anos passando pela mesma frustração Então eu comecei a cair Em um buraco negro De frustração De decepção De falta de esperança De raiva De sentimentos ruins Assim Em relação ao que eu estava vivendo E aquilo começou a me fazer tão mal Tão mal Tão mal Tão mal Eu comecei a ficar mais reclusa Eu não queria mais sair Eu não queria mais estar com a minha família Eu não queria sair com meus amigos Eu não queria nada Nunca foi o que eu fazia Eu trabalhava E eu ficava em casa Então eu acredito que muitas pessoas nem imaginavam Que eu estava vivendo dessa forma Mas Eu fazia o que eu precisava ser feito Mas eu não estava me sentindo feliz em nada Sabe Eu realmente estava entrando no quadro depressivo Por conta do sofrimento que eu estava passando na minha vida amorosa E teve um dia que eu estava no meu quarto E eu estava muito mal Eu falei Deus, eu não sei como eu vou resolver isso na minha vida Eu não sei como eu vou me reerguer Eu não sei como eu vou superar isso Eu não vejo maneiras Porque eu estou muito destruída Para superar isso sozinha Então me envia Ferramentas Pessoas Métodos Qualquer coisa Que me ajudem A sair disso A virar essa página na minha vida E aí Na mesma semana Apareceu a Lauana E a gente acabou se conhecendo E ali a gente começou um processo de terapia Eu fazia sessão de terapia toda semana E eu fiz Essa semana agora que passou Eu fiz exatamente um ano Porque a gente começou bem Na semana que eu terminei o relacionamento Então esse mês agora fez um ano E foi o ano mais intenso da minha vida Foi o ano mais desafiador Foi o ano em que realmente Deus me chacoalhou E falou O ano você precisa acordar para muitas coisas Não só em relação à vida E em relação ao relacionamento Mas principalmente em relação a você Sabe? E esse processo de um ano que eu fiquei solteira Foi libertador no sentido De que eu me libertei de mim mesma Acho que essa é a palavra Eu me libertei das prisões que eu criei para mim Baseado nas minhas expectativas Nos meus sonhos Nas minhas frustrações Daquilo que eu queria que acontecesse E não aconteceu E no medo de um futuro Que na minha mente Que a minha mente acreditava que não chegaria Porque quando a gente passa por um término De relacionamento Quando a gente passa por frustrações muito intensas A nossa mente Ela começa a projetar um futuro de frustração A gente começa a perder a esperança no amanhã A gente começa a perder a esperança no amor A gente acha que a gente não vai conseguir ser feliz Então eu precisei me libertar dessas prisões Que eu criei para mim, sabe? E a terapia foi essencial nesse processo A Ana me falava coisas pontuais Ela ia perguntando questionamentos ali E isso começou a desenvolver em mim Um senso de autoconhecimento, sabe? De querer me conhecer ao ponto de poder me libertar ainda Porque eu sabia que eu estava vivendo prisões Que não era o que Deus tinha para a minha vida Nesse um ano Eu me desafiei Eu saí completamente da minha zona de conforto Eu lutei muito Mas o principal Eu fui a a Ana mais honesta Que eu poderia ser eu comigo, sabe? E esse vídeo Esse primeiro vídeo eu quero falar para você Que eu espero mesmo que você acompanhe Todos os vídeos dessa série Tenho certeza que todos eles vão falar muito com você E eu quero até dizer que Chegou o momento de você ser honesta com você Como você nunca foi Porque término de relacionamento Quando você termina uma relação Ou quando alguém termina uma relação com você Não sei se o seu caso É você que terminou Ou se terminaram com você O término acontece a partir De uma consciência de que as coisas não estão boas De que as coisas não estão indo como deveriam Caminhar Que não é para ser, sabe? E quando a gente tem essa consciência A nossa tendência é resistir a ela A gente não quer aceitar a verdade A gente não quer aceitar A gente não quer aceitar os fatos Que estão claros, sabe? Porque quando um relacionamento Chega ao ponto de terminar É porque os fatos estão muito claros Não está dando certo Só que a gente resiste a isso E a gente começa A entrar em A entrar em uma posição De falta de honestidade Com a gente mesmo Por quê? Porque a gente quer insistir em algo Que a gente sabe que não está dando certo Pelo simples fato O que nós temos sentimentos Então Passar por um processo De frustração amorosa É muito difícil Porque é uma luta constante Do teu emocional Do teu sentimental Com o teu racional Porque um lado nosso Nos mostra a verdade E o outro lado Tenta maquiar essa verdade E a gente vive um ciclo vicioso Um ciclo doentio De dependência emocional Na pessoa que a gente Estava namorando Ou noivando Enfim E isso é muito sério E hoje eu percebo O quanto eu era dependente emocional E o quanto isso estava me destruindo Não vou abordar esse assunto agora Porque é um assunto que eu quero Pegar um vídeo só para falar sobre isso Mas essa série Ela é principalmente sobre honestidade É a hora de você ser honesta com você Você sabe quem você é Você sabe o que você precisa Você sabe o que você quer viver Você sabe o que você merece E viver E você precisa ser honesta com você sobre isso Então acompanhe os próximos vídeos O que eu tinha para falar nesse primeiro vídeo Era isso Eu acredito que ficou um vídeo longo Da mesma forma Eu acredito que todos os vídeos Vão acabar sendo longos Porque como eu falei Eu tenho muita coisa a dizer Mas para iniciar Era isso que eu tinha para dizer Espero que vocês tenham gostado A gente se encontra nos próximos vídeos Semana que vem tem mais um vídeo Eu estou muito empolgada Porque eu sei que Deus vai fazer grandes coisas Através desses vídeos Eu fico até emocionada Porque é incrível É incrível estar aqui Gente Eu não sei se eu consigo Passar para vocês o sentimento Mas é um sentimento realmente de vitória Sabe? E se eu vencer Você também vai vencer Então eu espero que esse vídeo Chegue até as pessoas certas Se você conhece alguém Que está passando por uma fase difícil Na vida amorosa Encaminhe esse vídeo para ela Tá? Esses vídeos do Play na Vida Eles não são Sobre nada além De alcançar pessoas De ajudar pessoas Então compartilhe Comenta aqui embaixo O que você achou desse primeiro vídeo Se você está empolgada Para assistir os próximos E a gente se vê Tá? Na semana que vem E é isso Um super beijo Fiquem com Deus E assista todos os vídeos Tá bom? Beijo E tchau